Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática. Estamos aqui no episódio de número 59. Como você pode ver, hoje o assunto é muito interessante. Já recebi várias e várias perguntas e dúvidas sobre esse tema. Então, dessa vez, essa aula aqui vai matar todas. Você vai entrar aqui com dúvidas e vai sair sabendo, dominando de uma vez por todas esse assunto. Queda de tensão para condutores CC. Essa aula aqui, como todas as outras, será direta ao ponto. Na prática, você vai chegar aqui e vai aprender e vai sair praticando aí nos seus projetos, no seu trabalho com essa área de energia solar. Então, só lembrando que o Projeto Elétrico na Prática é uma série de vídeos semanais. Toda quinta-feira, às 8 horas, nós temos um novo episódio aqui no nosso canal. Se você perdeu algum dos 58 episódios anteriores, é muita coisa, tem muito conteúdo. Eu te incentivo a explorar aqui o nosso canal. Esse conteúdo é feito para vocês. Está aqui disponível, não sai do ar, para você estudar cada assunto que você quiser nesse universo de projetos. Padrão concessionária, subestação, medição coletiva, fotovoltaico. Tudo isso no Revit e na AutoCAD. Todos os projetos ensinados pelo curso Projeto Elétrico. Então, explore aqui o conteúdo que eu te garanto que você vai gostar bastante. Então, vamos lá, sem mais demoras, só rodar a vinheta e vamos entrar direto ao assunto. Bom, pessoal, então vamos lá. Queda de tensão para condutores CC. Nós precisamos sempre dimensionar os condutores para um sistema de geração fotovoltaico. Sempre temos que dividir. Nós temos aqueles condutores que estão do lado CC da nossa instalação e temos os condutores que estão do lado CA. Os condutores do lado CA não é para ter muita dúvida. É o cálculo de queda de tensão normal que a gente sempre faz para qualquer outro circuito. De uma subestação, de uma medição coletiva, de uma instalação elétrica interna. Não é para ter dúvida. Se tem, eu vou gravar uma aula futuramente sobre essa parte do lado CA. Queda de tensão para o lado CA. Mas, teoricamente, se você conhece a teoria da queda de tensão para o lado CA, não é para ter tanta dúvida para o lado CC. Na verdade, é até mais simples aquele lado CC e eu vou te mostrar por quê. Mas, basicamente, nós temos aí o critério de dimensionamento de condutores. Como é que a gente dimensiona o condutor? A mesma coisa se aplica para o lado CC. Nós temos dois critérios. Temos que comparar os dois critérios. Temos a capacidade corrente do condutor, no qual se aplicam aí os fatores de correção, agrupamento, temperatura. Tudo isso é o critério da capacidade de condução. Tudo se engloba aqui nesse primeiro assunto. E nós temos que comparar também e sempre pensar no segundo tópico para dimensionar um condutor corretamente, que é a queda de tensão. No lado CC, nós também temos esses dois fatores. Mas, hoje, eu vou te mostrar aqui especificamente como é que calcula a queda de tensão para os condutores CC. Como é um pouquinho diferente do lado CA, muita gente tem dúvida. Mas, eu vou te explicar aqui que não tem mistério nenhum. E, se tinha mistério, já não existe mais, porque aqui no canal a gente te entrega toda a informação, mata todos os mistérios, não tem problema, não tem enrolação. Você já sabe que o conteúdo daqui é para lhe ajudar e para tirar, de vez, esse monte de dúvidas aí da cabeça de vocês. Então, vamos lá. Queda de tensão do condutor CC. O que é que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje? Eu vou mostrar uma fórmula. Vou te embasar aqui para você entender a teoria dessa queda de tensão para o condutor CC. Vou te mostrar uma fórmula para o cálculo. Depois, eu vou te mostrar uma planilha para o cálculo. Depois, eu vou apresentar alguns cuidados que você tem que ter. tratando deste assunto. E depois, claro, não pode faltar. Nós vamos praticar no mãozino de solo, no caso real. Calcular a queda de tensão aqui de várias séries fofotais para você ver na prática que não tem mistério nenhum, não tem segredo. Projeto da área na prática é sempre assim. A gente começa te explicando, você entende, você pratica, e você sai aí, então, para o resto da sua vida profissional, sem dúvida. Esse é o meu objetivo e esse é o meu compromisso aqui com vocês. Então, vamos lá. Olha só. Por que a gente tem que sempre lembrar da queda de tensão nos condutores CC? Nos sistemas fototais, nós, por natureza, nós temos grandes distâncias a percorrer. Tanto na parte CC de usina de solo, como é o caso que você vê aqui nessa imagem, como também no telhado. Tem gente que pensa que, ah, não, mas eu vou calcular a queda de tensão só se for condutores, assim, de longas distâncias demais. Por exemplo, uma usina dessa aqui, você percorre tudo isso e depois vem para cá. Não, pessoal, não é assim. Às vezes, acima de 50 metros, já está uma queda de tensão bem considerável. E se você quiser fazer um bom projeto, tecnicamente correto, você precisa mostrar o cálculo de queda de tensão, mesmo que a sua série, a sua distância, não seja tão longa. 20, 30 metros, 35 metros, já é considerável também. Então, olha só. Tanto para instalações de telhados, e você tem essa distância aqui do telhado até o inversor, talvez ele desça por aqui, entra na instalação e vai até o local lá onde está o inversor. Isso aí se aplica também no cálculo da queda de tensão. Muitas vezes você tem mais de um telhado, outras diferentes águas no telhado. Você precisa, então, calcular cada série, como é que está essa distância, como é que está o critério da queda de tensão. E se você tem usinas de solo, então não precisa nem falar. Aí é que você precisa saber mesmo calcular essa distância, considerar o seu projeto essa distância, e conferir se a queda de tensão do condutor CC está realmente adequada. Então, esquece esse negócio que se aplica só para usina de solo. Não, se aplica para qualquer sistema que você tem condutor CC, sempre tem que saber fazer o cálculo da queda de tensão. Vamos lá. Qual é o conceito que eu quero te mostrar aqui? Deixa eu colocar uma canetinha aqui, para ficar melhor. Caneta. Pronto. Ok. Olha só, pessoal. Queda de tensão o nome já diz. Você tem uma tensão na origem do circuito, e lá no final do circuito você tem uma tensão menor. Você tem uma queda de tensão. Isso é natural, devido à resistência dos condutores, devido ao efeito Joule. Então, você vai ter uma perda, uma queda de tensão. Nosso objetivo aqui é calcular esta queda de tensão e deixar dentro de um limite aceitável. Qual é o limite aceitável? Já vou te adiantar logo, vou falar mais para frente, mas deixa eu te adiantar logo. 3% para queda de tensão na parte CC, 3%. Isso aí está na NBR 16.690. Item, qual é o item? Peraí que eu não sei nada de cabeça decorada. Deixa eu olhar aqui. Item 4.3.10. Item C, nota 3. Isso aí, pessoal. Na norma está lá a recomendação de que no máximo 3% você tem que respeitar essa queda de tensão. Então, nós queremos deixar a queda de tensão aí, então de 1%, 2%, 2,5%. Aceitável. 3% é o máximo, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente vai saber essa queda de tensão? Muito simples, né? Qual é a minha origem? Onde é que vem minha tensão? No caso do sistema CC, né? Sistema de geração fotovoltaica. Eu tenho uma tensão aqui, ó. Minha tensão, ela está aqui, né? Essa é a minha origem. Só que ao longo de todo esse trecho aqui, até chegar, passando pela string box, caixa de junção CC, até chegar no meu universo, bem aqui eu já vou ter uma outra tensão, né? Eu vou ter uma tensão V grande e aqui eu tenho uma tensão V menor, V pequeno, tá? Por quê? Porque começa o maior e termina o menor. Eu tenho uma queda de tensão ao longo desse trajeto, tá? Eu vou chamar esse V aqui de V do inversor, tá? Para ficar bem fácil. Tensão que chega lá nos bornes do inversor. E aqui a minha tensão S. S é da série, tá? Série fotovoltaica. Então a minha tensão lá na série fotovoltaica vai ser diferente da tensão lá no meu inversor. Claro que eu tenho essa topologia aqui, né? Eu poderia ter uma topologia diferente. Eu estou colocando aqui o string box, a caixa de junção no meio do caminho. Mas eu posso ter um caso que essa string, por exemplo, a string box, ela está lá juntinho nos módulos, tá? Aqui, por exemplo, ela está bem pertinho dos módulos, tá, pessoal? Que caso é esse? Normalmente é o caso de usinas, né? Usina de solo. Você tem lá as mesas fotovoltaicas e você tem lá, para um determinado conjunto de mesas, você tem a sua combine box ou a sua string box ou a sua caixa de junção. Tudo é a mesma coisa. Você tem ela lá perto, lá perto das mesas, né? Então você tem aí ela próxima dos módulos. Mesmo assim, saindo dela, você tem toda essa distância para percorrer, toda essa distância para percorrer até chegar no inversor, tá? Então, a sua distância CC, atenção, a sua distância CC vai vindo aqui até aqui. Não importa a posição da string box, continua sendo o circuito CC, né? E outros casos. Eu tenho, por exemplo, a string box lá pertinho do inversor. Que caso é esse aqui, pessoal? Esse aqui é o caso que você tem muito comum mais para sistemas em telhado, em cobertas, né? Você tem os módulos lá em cima e daí você desce com os condutores e lá num determinado local você tem lá a parte CC, a caixa de junção ou a string box do lado do inversor e depois do lado do inversor você tem a proteção CA. São muito típicos, né? Residencial, comercial para aplicações em cobertas, tá? Então, o recado aqui é o seguinte. Não importa a posição. Você tem todo esse circuito aqui CC dos módulos até chegar no inversor de frequência. Essa é a distância D que você vai percorrer e você vai usar no cálculo da queda de tensão. Tranquilo, pessoal? Cuidado que para o cálculo na queda de tensão CC nós temos que considerar a distância, né? O trecho que a corrente vai percorrer lado positivo e lado negativo, tá? Então, essa distância D aqui se você considerar ela linear daqui para cá na verdade o que você tem que colocar na fórmula é 2 vezes D Por quê? Porque é positivo e negativo vai e volta dizendo assim do jeito bem simples vai e volta, tá? Então, a corrente percorre a ida e a volta, tá? Então, considerando essa distância D entre dois pontos na fórmula nós vamos fazer 2D ou então você considera aí como sendo D já o dobro da distância entre esses pontos, tá? Que fique bem claro isso porque lá no na queda de tensão CA não é assim é a distância e pronto Aqui não Aqui você tem a distância e lá na fórmula vai aparecer 2 vezes a distância por conta de que você usa aí você usa os efeitos da corrente tanto no fio positivo como no negativo, ok? Fica bem claro esse parênteses aqui para vocês Muito cuidado com isso, tá? Ok Então, qual é a fórmula? Vamos lá Como é que eu vou calcular essa queda de tensão? Falei para vocês que a gente vai ter uma tensão aqui neste ponto uma tensão aqui e eu tenho uma tensão aqui que chega no inversor Essa tensão menor do que essa, tá? Como é que eu calculo? Qual é a diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto? É justamente o efeito que vai ter aqui neste condutor, tá? Neste condutor e também neste condutor, tá? Como é que eu calculo isso? Esse condutor ele tem micropartículas e resistência, tá? Digamos assim Então, para cada método para cada distância linear que você percorre a corrente percorre esse condutor você tem aí aquecimento efeito joule perdas, tá? E a gente já tem uma fórmula muito conhecida que a gente vai trazer de volta para cá agora na prática, tá? Qual é? É uma fórmula muito complicada? É uma fórmula que vai lhe dar dor de cabeça ainda que vai lhe dar pesadeira todo dia? Não, pessoal nada disso nada complicado é a lei de Ohm lei de Ohm tensão é igual a resistência vezes corrente a famosa URI né? Essa mesma aí que você aprendeu lá na oitava série pessoal é isso aqui então você tem a resistência do condutor com a corrente que o percorre e você tem uma determinada queda de tensão tá? Então se você souber a resistência somando todo esse trecho aqui e a corrente que percorre esse condutor você sabe a tensão que vai ser perdida entre aspas neste trajeto aqui se você sabe o que é perdido e você sabe o que tem na origem você vai saber quanto é que chega no final tranquilo até aqui? beleza sem dúvida nenhuma ok? Então tudo que a gente precisa saber é a resistência desse trecho e como é que eu vou saber a resistência desse trecho? Eu vou ter que pegar meu condutor levar lá para o laboratório perder 3 meses lá fazendo teste não pessoal pelo contrário está tudo para nós aqui mastigado já você vai diretamente na fonte que fonte é? quem tem informações sobre o cabo? fabricante do cabo está lá no catálogo então você vai vou mostrar aqui para vocês você vai chegar aqui no datasheet do seu cabo no catálogo do seu cabo eu estou mostrando aqui o cabo da Inove Cable você vai ver o cabo fotovoltaico 0.61KV e aí você vai procurar aqui as informações eles sempre vão me dar essas informações aqui no finalzinho seção transversal do condutor e aí você vai ter aqui ohms por quilômetro lembra do que eu mostrei para vocês? eu preciso saber cada resistência de cada trecho ou seja cada micropedacinho ao longo de todo o cabo então é ohms por quilômetro cuidado que isso aqui está em quilômetro então nossas fórmulas lá vai estar em quilômetro também ok? então eu venho aqui e pego essa informação ah Marcelo mas aqui tem uma, duas, três, quatro qual é que eu pego? pessoal muito simples nós temos o cálculo a referência que eu falei para você daquela detenção que é a NBR 16.9.0 NBR 16.9.0 nos mostra é que é 3% no máximo na STC Standard Test Conditions ou seja em torno de uma temperatura ambiente que para eles lá é 25 graus para mim aqui temperatura ambiente em Fortaleza e Ceará é 33 graus então isso é muito relativo mas vamos lá no STC a temperatura é 25 graus então nós pegamos essa informação aqui a mais próxima possível da STC ok? então eu vou pegar esses dados aqui por exemplo meu condutor de 2,5 tem 8,21 ohms por quilômetro meu condutor de 4 tem 5,09 ohms por quilômetro resistência se eu sei a distância eu sei então com a resistência total do condutor e por aí vai você pode consultar essa tabela aí de qualquer cabo que você tenha então voltando aqui para a nossa fórmula como é que eu vou fazer então? eu vou pegar a corrente corrente multiplicar pela constante que eu acabei de mostrar para vocês lá na tabela e vou descobrir qual é a queda então vamos lá para frente aqui qual é a fórmula então? deixa eu explicar para vocês aqui as nomenclaturas primeiro os meus códigos aqui VS já mostrei para você que VS é essa tensão aqui VS tensão na série VINV tensão no inversor é a que chega aqui a pequena tensão lá no inversor pessoal essa queda de tensão aqui a tensão que chega no inversor você concorda comigo que vai ser essa menos a queda tá? então se eu pegar essa queda e calcular o percentual dela em relação a origem que é tensão S string e série tá? se eu pegar a queda que eu vou chamar de delta V delta V variação de tensão delta V daqui até aqui eu vou ter a queda se eu pegar essa queda dividir pelo meu VS eu vou ter a queda de tensão percentual tá? percentual ou seja delta V dividido por VS multiplicando por 100 para ter percentual por exemplo imagina que aqui é 100 tá? 100 volts imagina que essa queda aqui é 10 volts então se eu dividir 10 por 100 eu vou ter aí 0,1 né? 0,1 vezes 100 para ter o percentual eu teria uma queda de 10% concorda? 10 é 10% de 100 tá? de 100 então pessoal só para mostrar para vocês aí que é simples tá? eu vou calcular então como? eu vou calcular olha vou me concentrar em calcular essa queda essa queda aqui que eu acabei de mostrar para vocês que é o que? R vezes D vezes I o que é o R? resistividade condutor que eu acabei de mostrar na tabela para vocês é um dado que vem do fabricante se eu multiplicar a resistividade do condutor vezes a distância do condutor vezes a corrente que está correndo aí circulando aí nesse trecho tá? que é justamente a corrente do ponto de máxima potência vou já explicar isso aqui para você tá? já explicar se eu multiplicar resistividade vezes a distância vezes a corrente eu vou ter então a queda de tensão eu vou ter a queda de tensão eu vou ter o valor de tensão que vai se perder digamos assim nesse condutor e se eu aplicar essa frase essa fórmula nessa variação aqui que é a queda de tensão em percentual nada mais do que isso o que vai ficar? R vezes D vezes I vezes 100 dividido pela VS que é a tensão na origem ou seja é o que eu vou perder no condutor dividido pelo que eu tinha lá na origem isso vai me dar a queda de tensão percentual só isso pessoal ok? Ah Marcelo e que corrente que eu uso? que corrente? é a corrente de curto do módulo? é a corrente da série? é a corrente da máxima potência? pessoal é o seguinte como nós acabamos de ver essas condições tem que suprir as condições STC tá? então quando você fala de STC você fala aí também da corrente de máxima do ponto de máxima potência tá? então não é a corrente de curto do módulo tá? é a corrente de máxima potência da série se você tem os módulos em série você sabe que a corrente é a mesma que vai passar por todos eles você pega então a corrente IMP que é a de corrente de máxima potência tá? se você tem módulos um arranjo diferente com módulos em paralelo daí você tem que ver a corrente então desse arranjo corrente de máxima potência desse arranjo se você tem só todo mundo em série é um arranjo mais simples a corrente é única essa corrente de máxima potência é a mesma do módulo tá? então essa é a corrente que a gente vai usar corrente de máxima potência e olha só quais são os cuidados então que você tem que ter para calcular queda de tensão nos condutores do lado CC já falei alguns tô só resumindo tá? a distância é em quilômetros cuidado pra não usar metros cuidado também que na fórmula considero trecho positivo e negativo dependendo de que fórmula você vai usar muito cuidado tá? utilize a corrente no ponto máximo de potência também a tensão no ponto máximo de potência consultar a resistência do condutor ohms por quilômetro na temperatura próxima da STC ou seja 20 graus 25 graus e lembrando claro que o critério máximo que você vai achar aí que você deve adotar nos seus projetos é de 3% ah Marcelo baseado em que? baseado em NBR 16.090 item 4.3.10.C nota 3 tá bom? então esses são os cuidados pra você ter toda vez que você for calcular a queda de tensão para condutor de CC tá? vamos praticar então que com certeza na prática vocês vão ver como é simples pessoal olha aqui ó questão de vestibular série de 18 módulos aí você tem aqui as informações dos módulos tá? distante 35 metros do inversor eu vou usar o condutor de 4 milímetros quero calcular a queda de tensão quero calcular a queda de tensão como é que eu vou fazer? vou tomar um café aqui enquanto você calcule aí tá? pronto? já calculou? ótimo então vamos lá meus módulos tem potência de 330 watts corrente de máxima potência 8,6 tensão se eu tô usando a corrente de máxima potência eu também vou usar tensão de máxima potência tensão de máxima potência 38,2 ah Marcelo tá pegando isso aqui tudo da onde? mais uma vez pessoal usem os catálogos dos fabricantes aqui ó estudem o catálogo se eu pegar esse catálogo aqui eu vou ter tudo aqui pessoal VMP 38,2 IMP 8,64 tá aí ó aqui estão esses dados tá? então eu tenho os módulos tenho 35 metros distante distante o inversor qual é a queda de tensão no meu trecho CC você vai simplesmente substituir os valores aí que eu mostrei pra vocês R que é a resistividade do condutor eu tô usando o condutor de 4 que eu já falei aqui pra vocês então quero conferir a queda de tensão se eu vou usar o condutor de 4 eu pego aqui a resistência dele 5,09 5,09 qual é a distância? 0,35 cuidado distância em quilômetros tá? 35 metros 0,35 qual é a corrente? corrente IMP 8,6 vezes 100 pra dar porcentual percentual né? dividido por VS né? tensão de string tensão da série qual é a tensão da série? pessoal os módulos estão em série então você soma todos a tensão de cada um deles né? ou simplesmente multiplica 18 módulos vezes 38,2 tá? 18 vezes 38,2 vai dar tensão dessa série dessa string se você fizer as continhas aí você vai achar queda de tensão 2,22% ok? com certeza você deve ter achado esse mesmo valor ok? então o que aconteceu aqui? eu tinha um condutor eu tenho um arranjo já e quis calcular a queda de tensão pra conferir né? e achei uma queda de tensão 2,22% que acabamos de dizer que é aceitável né? tá menor do que 3 está aceitável mas na prática pessoal o que acontece? eu principalmente gosto de trabalhar fazer o projeto com o dimensionamento do condutor achando qual é que tem que ser a seção do condutor tá? eu não quero ficar chutando aqui ah o de 4 o de 2,5 o de 6 o de 10 não eu não vou ficar chutando aqui um monte e achar qual é o ideal não eu quero dimensionar já o critério da queda de tensão eu quero saber qual é o condutor que eu vou ter que usar tá? então o que eu faço? mas e se eu quiser usar então saber a seção e não a queda eu vou definir que eu quero uma queda de 1% eu quero saber o condutor tem jeito? tem pessoal tem jeito a gente vai adaptar essa fórmula tá? essa fórmula adaptada um pouco aí usando aí pelo lado da potência aquela fórmula do P igual a R vezes I ao quadrado se a gente fizer algumas adaptações nós vamos deduzir e chegar nessa fórmula aqui essa fórmula aqui nada mais é do que coloquei em evidência a seção porque eu quero achar a seção no condutor então como é que eu acho a seção? duas vezes a distância cuidado que a distância aqui agora já é a distância linear distância do módulo até o inversor uma vez só linear porque eu tenho 2 aqui duas vezes a distância vezes a corrente a mesma corrente que eu usei ao quadrado vezes 100 para achar em percentual porque nós estamos trabalhando com percentual aqui delta V percentual ou seja qual é a queda que eu quero qual é a queda que eu quero eu quero 1% eu quero 1,5% eu quero 2% eu quero 3% eu vou colocar aqui já a queda que eu quero vezes 58 que é a constante da condutividade do cobre vezes a PS o que é PS pessoal? potência da série potência cuidado potência eu tenho uma soma de todas as potências do meu lado CC ou da minha série dos módulos que estão na minha série com isso eu calculo então a seção S agora se você anotar essa fórmula e colocar aí fazer a mão beleza vai dar certo do mesmo jeito mas seria muito bom mesmo se tivesse uma planilha a gente ama uma planilha automática e tem pessoal já tem quem é aluno do curso projeto elétrico vai ter acesso a essa planilha quem é aluno do curso especialista em projeto solar vai ter acesso a essa planilha também vocês sabem que aqui a gente tem ferramentas para melhorar a nossa produtividade então já lhe ensinei como é que calcula agora vou lhe mostrar aqui na prática como é que os projetistas experientes realmente fazem e tem que ter ferramenta não vai ficar fazendo a calculadora na mão nós já passamos aí da década de 70 então vamos lá planilha para dimensionar isso aqui deixa eu mostrar para vocês aqui está a planilha para o dimensionamento do lado CC eu tenho aqui então o que olha só origem e destino qual é a minha origem e destino minha origem é série série 1 até o inversor isso é o meu trajeto série 3 até o inversor 1 isso é o meu trajeto tratando aqui de uma usina por exemplo que tem para o inversor vai ter 8 séries tá uma usina de solo por exemplo já estou mostrando aqui um caso já pancado aqui para vocês tá como é que eu vou fazer então a minha fórmula que estava lá no slide que eu mostrei agora já está aqui já está aqui calculando para mim como é que vai ser qual é a seção mínima do caso então tudo que eu tenho que fazer pessoal é entrar aqui com os meus dados a potência da série a corrente que eu mostrei para vocês que é a corrente de máxima potência a distância e qual é a queda de percentual que é a intenção que eu quero eu coloquei aqui 1% então vamos lá por exemplo eu tenho aí uma série que tem 23 painéis cada um com 330 watts posso jogar o dado aqui completo posso fazer a conta aqui digitei igual 23.330 enter a potência da minha série é 7.590 a corrente já que eles estão todos em série os módulos estão em série a corrente é a mesma 8.12 tem uma distância por exemplo de 175 metros bem distante quero uma queda de percentual queda percentual queda de tensão percentual eu quero uma queda de 1% qual vai ser meu condutor já está calculado aqui 5,24 deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver 5,24 queda de tensão para o condutor no lado CC já calculou automaticamente para mim aqui 5,24 poderia também depois continuar analisando aqui outro critério segundo critério que é o de capacidade de condição de corrente não é o foco dessa aula aqui vou me concentrar na queda de tensão então cálculei aqui meu condutor no mínimo 5,24 vai pular para um condutor de 6 m² está conferido então o critério da queda de tensão mas vamos te mostrar então aqui na prática como eu prometi tudo aqui é na prática então vamos pegar um projeto real aqui eu tenho aqui uma usina de aproximadamente cerca de 40 kW já no lado CCA então de pico aqui eu tenho se eu não me engano com 55 mais ou menos kW pico eu tenho 8 strings cada uma com 21 módulos de 330 watts todas elas em série então eu tenho 8 strings aqui é um caso real e complexo para vocês mas aqui não tem nada complicado por que? porque eu já expliquei tudo para vocês está tudo pronto é só praticar então vamos lá string 21 de 330 como é que eu faço pessoal? se eu tenho 8 strings na prática eu vou fazer o que? olha só eu tenho 8 strings está aqui série 1 2 3 4 5 6 7 8 todas elas se ligando a 1 inversor na minha usina eu vou ter um módulo como este aqui várias vezes eu poderia ter 8 vezes 8 inversores ou então 4 inversores depende somente do porte da minha usina eu vou fazer 1 aqui para vocês verem como é que a gente faria no projeto real pega minhas séries 1 a 8 meu inversor 1 e vou colocar aqui para encher a potência são 21 módulos 330 cada módulo 21 vezes 330 olha a facilidade pronto essa é a minha potência eu vou copiar aqui posso arrastar todos eles tem a mesma potência a corrente todos eles tem a mesma corrente agora a distância aqui muda um pouco pessoal por que muda um pouco? deixa eu mostrar para vocês explicar no desenho olha só quando eu tenho uma usina de solo isso é muito importante eu tenho distâncias variáveis essa minha primeira série aqui a minha primeira string ou série como você quer chamar ela se inicia aqui vai fazendo a série e chega aqui e termina então meus condutores vão ter que vir daqui até o meu inversor que está aqui então essa distância daqui até aqui é a que eu vou considerar mas eu tenho uma outra série por exemplo a série 2 que começa daqui e termina aqui veja que ela vai fazer esse trajeto aqui deste ponto até este ponto vou colocar aqui uma caneta para vocês verem melhor essa vai vindo aqui vai percorrer tudo isso e vai chegar até a minha inversor já essa série 5 por exemplo ela vai percorrer daqui até chegar lá no meu inversor então veja que eu vou ter aqui várias distâncias variáveis diferentes distâncias o que é que eu posso fazer eu posso calcular uma por uma a distância e ver realmente a queda de tensão de uma por uma ou eu posso pegar o pior caso e considerar para todos eles fica ao seu critério como você projetista para simplificar essa aula e não me estender muito eu vou considerar o pior caso eu vou pegar esse pior caso aqui a série 6 que conclui aqui é o pior caso para mim ela sai daqui e vai percorrer esse trajeto aqui até aqui é o caso mais distante que eu tenho essa distância aí eu já calculei para a gente tá bom e eu vou colocar ela como o pior caso 148 metros tá então vou aplicar 148 metros pior caso para todos eles eu quero 1% de queda de tensão para todos eles qual vai ser meu condutor olha só 4,86 4,86 é a consideração de queda de tensão seção mínima para o cabo dado essa potência essa corrente essa distância e a queda de 1% então veja que eu estou tranquilo aí com relação ao condutor posso adotar então analisando puramente esse critério posso adotar um condutor de 6 milímetros quadrados depois eu teria que analisar o fator de agrupamento a capacidade de corrente dele mas muito provavelmente considerando um agrupamento adequado eu vou manter esse condutor de 6 milímetros quadrados tá pessoal veja que eu fiz aqui então uma série um conjunto das séries um inversor inteiro completo já calculei já dimensionei o critério da queda de tensão aqui em questão de segundos para vocês muito rápido muito simples quando você tem uma ferramenta adequada que é bem simples também é uma planilha tá pessoal nada demais você consegue ter produtividade o que eu faria depois eu faria a mesma coisa agora para o segundo inversor para o terceiro inversor e aí vai rapidinho eu terminaria aqui por exemplo meus quatro inversores e teria todos os condutores aqui calculados já a queda de tensão tirava um print disso aqui e anexava lá no meu memorial de cálculo memorial descritivo e já estava pronto praticamente o meu projeto tá então é isso eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas aí com relação a esse assunto de queda de tensão de parte terceira veja que não teve mistério nenhum para vocês quando nós temos a teoria correta a informação certa passo a passo certo e a ferramenta ideal tudo fica muito simples pessoal quero deixar um recado para vocês então semana daqui a algumas semanas nós vamos ter aí um evento a semana método CPE que a gente vai discutir aí precificação de projeto estratégia de venda parte comercial como é que você se comunica com o cliente marketing digital vai ser incrível eu convido todos vocês que trabalham com projetos elétricos engenhos eletricistas eletrotécnicos venham todos e participem comigo da semana método CPE após essa semana nós vamos abrir uma nova turma do curso projeto elétrico e dessa vez muito especialmente nós vamos ter uma bela de uma promoção porque estamos na Black Friday e você vai ter uma chance incrível de entrar nessa turma do curso projeto elétrico com um valor de desconto que praticamente nunca acontece se você quer participar disso vou deixar o link na descrição desse vídeo também quero avisar para vocês que nós temos um curso agora específico para o projeto fotovoltaico curso de especialista em projeto solar esse curso está disponível também vou deixar o link aqui na descrição para você entrar e ver as informações ver o conteúdo é um curso incrível que trata de homologação de projeto melhores práticas melhores modalidades para esse negócio e também toda a parte de projeto em AutoCAD e Revit então recomendo muito que se você é da área da energia solar confere também esse link que eu vou deixar aqui do especialista em projeto solar muito obrigado pela atenção de vocês até aqui espero que tenha lhe ajudado nesse conteúdo se ajudou deixa o like aí compartilha para os seus amigos manda aí para todo mundo que você quiser nos grupos de WhatsApp se inscreve no canal porque aqui tem conteúdo de qualidade toda semana para você forte abraço e a gente se vê então lá na semana que vem e aí e aí e aí e aí